Senhor presidente, senhoras deputadas, meus amigos da imprensa, as pessoas que comparecem hoje nesta Assembleia, aqui eu saúdo com a par de nosso senhor Jesus Cristo. Eu venho no pequeno expediente nesta tribuna, deputado Moisés, para desfazer, noticiar e trazer o conhecimento público, fatos que no meu entendimento são gravíssimos, acontecendo aqui na fronteira, exatamente deputado Donald, deputado Chaga Romão, não está presente, aqui na fronteira de Capixaba com a Bolívia. O governo brasileiro, através do presidente Lula, assinou com uma organização denominada de OIM, Organização Internacional para Migrações e o Senado da República, repassou valores, aprovou valores na ordem de aproximadamente 20 milhões de dólares, cujos recursos seriam destinados a apoiar sustentavelmente os brasileiros que estão na faixa da fronteira de 150 quilômetros aqui com o Brasil, e em Plácio de Castro praticamente estão quase do lado da cidade. Mas o senhor Evo Morales, na sua total irresponsabilidade, e essa organização denominada de OIM, ao invés de pegar os recursos e fazer os assentamentos de forma correta, como estabelece o convênio, passaram a ameaçar os brasileiros, ameaçando, inclusive dizendo que aqueles que tiver peito forte continuem nas suas glebas, porque isso vai ser na bala. Fato que foi publicamente comprovado com a presença de mais de 800 trabalhadores rurais na cidade de Capixaba, se eu não estou enganado, deputado Moisés, na última quarta-feira. É pedido de extorsão brasileiro para circular nas suas propriedades aqui do lado de Capixaba, precisam pagar 380 reais para transitar. E quando a gente adentra a cidade de Capixaba, nós encontramos na calçada os bolivianos vendendo e praticando crimes de contrabando, porque normalmente estão vendendo mercadorias contrabandeadas que não podem ser vendidas aqui. Esse fato nós estamos denunciando, deputado Moisés, e tendo conhecimento também da providência de vossa excelência e da deputada perpétua, no sentido de que se faça um grande movimento, aí sim, encaminhando aos deputados federais todo esse dossiê que já está devidamente comprovado. Devidamente comprovado dois tipos de crime, deputado Donald. A extorsão, as ameaças, porque elas foram feitas de forma pública, pelo representante, um chamado Miguel, que eu não quis lá no debate nem conhecê-lo, porque ele estava tentando se trancar com as pessoas, tentando negociar, inclusive valores, para que todo mundo se calasse. Essa que era a realidade. É gravíssimo, é grave, e nós temos que tomar providência. Como Comissão de Direitos Humanos, eu estou fazendo esta denúncia, deputado, exclusivamente no que diz respeito às questões dos delitos que eles estão praticando contra os brasileiros de forma injusta, cruel e, sobretudo, sobre a ameaça de que no governo do Evo Morales é duro e que não brinque, porque eles querem desocupar as áreas, sem dar ao brasileiro, sem deixar nenhum requisito na indenização. Não conheço o país do mundo que as benfeitorias não sejam inerentes, especialmente ao ser humano. Então, é com essa concepção, como presidente da comissão, vamos fazer este dossiê. E a Assembleia Legislativa, através do deputado Moisés e da Comissão Agrária, vai também tomar todas as providências no sentido de que o convênio seja efetivamente cumprido com respeito, com sabedoria e, sobretudo, indenizando as benfeitorias que foram edificadas pelos brasileiros há mais de 40, 50 anos. Deputado Walter. Eu pediria um minuto para concluir, senhor presidente. A mesa com sede. Então, é esse fato que eu quero trazer o conhecimento da Assembleia e dizer que, com certeza, este movimento dos nossos deputados federais, a deputada já esteve lá na área, o deputado Moisés já esteve na área. Esse nosso movimento aí, com o apoio, com certeza, de todos os parlamentares, tanto da Assembleia quanto da Câmara Federal, a gente possa fazer essa denúncia, que ele chegue nos organismos internacionais de defesa dos direitos humanos. Muito obrigado.